Oi, pessoal! Obrigado por assistir o meu vídeo de canal. E se você ainda não se inscreveu, aperte o botão vermelho e se inscreva. Ah, eu tenho 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 anos. É assim que a gente fala 5 anos. Então, a gente vai fazer alguma coisa super legal. Mas antes, eu vou me transformar. Então, pessoal, eu esqueci uma coisa bem importante. Pessoal, a gente vai fazer um vídeo bem legal. Eu estou vestido de mágica porque a gente foi aprender as perdas do corpo. Let's go! Pessoal, a gente vai examinar a mesma proteína que a senhora Batata tem português. Com essas coisas de mágica. Deixa eu tirar esses elásticos. Ok, vamos começar. Essa é toda... Com todo o corpo dela. É a batata dela, porque ela é uma batata. Então, vamos começar com os olhos. Ah, e você sabia que tem dois tipos de olhos? Esse aqui é diferente. Esse aqui é diferente. Mas esse não. Se você quer esse, podemos colocar. Quero a gente colocar esse. Olha em inglês é I. Ou I. Ah, e olha, pode colocar os dois olhos ou o nariz aqui. Agora, vamos colocar o chapéu. O chapéu vai na cabeça e no vestígio dela. E cabeça é hat. E também chapéu é hat. Agora, parece que é uma bebezinha, não é? Ou bebezinha ou menina. Ok, agora... Vamos colocar os óculos nos olhos. E em óculos, em inglês, é glasses. Ou sun glasses, que vocês já sabem, pelo outro vídeo. Sun glasses é só assim, for óculos de sol. Então, eu acho que agora vamos colocar os sapatos nos pés. E... E ela não tem bebezinha. E bebezinha é fit. Ops, ah, eu errei como é effort. Bebezinha é fit. E também sapato em inglês é shoes. Agora, vamos colocar o laço. Na... No chapéu. No hat. Na verdade, ela não precisa de um laço. E o laço quer ser bow. Bow. Vamos agora colocar... E o lego em inglês é ear. Ear. Agora, vamos colocar os óculos. E óculos, em inglês, é glasses. Ok. Será que tá ficando bonito? Tá ficando bom? Agora, nós vamos colocar a boca. Vamos escolher um. Hum, eu acho que essa é mais linda. Vamos colocar. E pouca em crescer mouth. E tem que em crescer teeth. Teeth. E também, agora vamos colocar o nariz. Tem dois tipos de nariz. Tem esse tipo e esse tipo. Eu acho que esse tipo de nariz é mais lindo. Nariz em crescer nose. E também, a minha baby life ajudante, que tá aqui na cadeirinha. Agora, ela vai me ajudar a colocar o resto desses. Deixa eu colocar esse suelo, porque ele chegou em um sátio. Ok. Baby life, tá pronto? Sim. Yes, yes, yes. Ela falou em inglês e português. E então, baby life, qual você quer começar? Hum. Pensa. Ela quer começar com a bolsa vermelha. Hum. Onde que essa bolsa sai? Ah, vamos ter que colocar esse paper life antes da bolsa. É. Prazo primeiro. E prazo um é arm. Arm. Vamos colocar aqui os dois. Agora, podemos colocar a bolsa. E bolsa em crescer bag. Bag. É nessa mão. E agora, terminamos a nossa Miss Potato. Ah, e olha, aqui, abre. Você quer tirar o sapato? É melhor tirar o sapato, porque eles não estão indo. Hum. Eu acho que vamos deixá-los. Agora, que terminamos de montá-la, a Miss Potato, vamos examiná-la. Ah, tá, 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 vai. Se não vai sentar aqui agora. Ok, vamos examinar Miss Potato. Ok, vamos enxergar os pés com isso. Vamos bater nos feitos. Tá bem aqui, Miss Potato. E não caga aí. Hoje não é um pão verde. Agora, vamos ver as orelhas. Ears. Tudo bom e não caia de novo. Agora, vamos ver a sua porquinha. A, 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 a. Tudo bom, Miss Potato? A sua mouth está muito limpa hoje. Você não toma os dentistas hoje. Ok, Miss Potato. Porque se você não toma os dentistas hoje, você não vai para o médico, vai para o dentista. Tenta assim, cresce. Agora, vamos enxergar os pratos da Miss Potato. Agora, vamos ver a Miss Potato. Miss Potato. O último Smith Potato. As suas mãos estão muito boas do último Mc Potato. Agora, vamos ver... Vamos ver os dentes, como dentista, abre a boca de novo, faz isso, e dente em inglês Tens Eu também lembro no inglês, é tran Eu tremo a força, a isso porque eu é minha Skow-o-te-dê-xe Skow-o-te-dê-xe é a toothbrush E passar 2 coisas e aderir a Toothpaste. E passar 2 coisas e aderir a Toothpaste. E passar 2 coisas e aderir a Toothpaste. Agora vamos ver o coração. O coração é um coração. O coração é um coração. Eu estou a Toothpaste. Vamos dar você um coração. Esse é um coração muito. O coração é um coração. 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 Vou colocar essa. O coração é um coração. Fernandes. Ainda a pedra. A pedra. A pedra. Oh, there's blue shadows. A pedra. Hmm. Aqui minha escolha de dente. Vou colocar minha toothpaste. Ops. Ops. A sua consulta não terminou nesse plano. Sim. De novo. Osbandeis. Esse é o último. Nossa. Espera, não é isso. Ops. Agora pode ir pra casa e descansa. E volte pro médico pra tirar as bandedes. Ah, já tenho que tirar. E também ir pra casa é go home. E descansar é rest. Ok, vou pra casa. Não esqueça o seu chapéu, meus poteiros. Bye. Tchau. Ah, meus poteiros falando. Hum. Grapp. Hum. REPP. Tries. Hum. Nossa. Ele e-so muito grande este para mim. Ops. Messy Mobile. Ops. Messy Potato. Ops. Espero que você gostou do meu vídeo aqui hoje. Ah, e também, se você gostou, clica nos guests, que é sempre o guest. Ah, e também, amanhã eu vou te ver com você um vídeo bem legal. Sim, sim!